Música Lá para uns 14 a 15 anos eu comecei, porque eu sou a primeira de uma família numerosa de 10 irmãos, aí eu tive que começar mais cedo. Aí eu comecei trabalhando para ajudar a mamãe lá, mas papai, e estou continuando até hoje. Por que você se interessou para fazer esse tipo de coisa? Eu acho que talvez sejam duas coisas juntas, a necessidade, que era demais, e talvez eu também tinha o dom de trabalhar. Aí é juntar nas duas, porque logo no começo a gente nem pensou que talvez seria um dom, era mesmo por necessidade, era pegar ou deixar. Aí a gente começou, e com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, vai aprimorando, e as pessoas também te dão muito impulso, acham bonito, você tem aquele ânimo de tocar para frente, e a gente continuou. No meu tempo mesmo, eu não tive condição de estudar de jeito nenhum. Fiz a terceira séria e pronto. Aí você tinha que ir trabalhar para ajudar, tratar da família. E hoje não, as pessoas jovens hoje têm oportunidade de estudar, de pensar em querer uma profissão, mas enquanto a gente não teve, era pegar ou deixar o artesanato, e a opção foi pegar. Eu até falo para as pessoas assim, igual para as minhas meninas mesmo, se quisesse pegar essa profissão, era ótimo, porque ela não encarece você ter um diploma na mão, não precisa você ter uma pessoa para te mandar não, enquanto você mesmo é dono de si, você trabalha o dia que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Nessa questão do artesanato, o estudo, para mim, não interferiu em nada, não fez falta, não, porque até se tivesse feito, eu tinha dado com os burros na água. Mas aí, e eu casei com o Lissa, aí ele é muito bom, assim, de venda, de negócio, enquanto eu sei só fazer a peça, eu não sei vender, não sei mexer com o mercado, aí ele mexe. Talvez seja, né, porque essa coisa, esse artesanato que a gente faz, vem do povo de antigamente, a gente aprendeu com a mãe, aí a avó minha também ensinou para ela, é uma coisa, assim, de cultura que vai passando de geração em geração, eu acho que é uma forma, assim, de sobrevivência e de manter a cultura. Não dá para tirar uma renda até boa, mas tem gente que não consegue, tem que ter um outro serviço ali para ajudar. À vista que eu não tinha nada hoje, eu tenho uma casa para morar, tenho uma casa para receber visita separada, hoje, não precisa mais nada, não. Porque talvez você faça ali só por ter dinheiro e pronto, porque eu não penso, assim, em venda. E eu faço, assim, porque eu gosto, porque, às vezes, eu acho que é uma geração de cultura que está mesmo no sangue da gente, a gente tem aquela dedicação total a fazer as peças. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Belejornal do Vale Oferecimento Fundação Geral do Perlinjeiro de Abreu Vinculada à Unileste MG Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti